Olá, José Luis Peixoto aqui a transmitir em direto a partir de Basileia, na Suíça. Esta já é a segunda tentativa. Há pouco fiquei a meio, porque a transmissão anterior caiu, porque deve ter havido aqui um momento em que houve pouca rede e, por isso, esta já é a segunda tentativa para fazer esta transmissão a partir aqui do mercado de Natal em Basileia. Como dizia, prometi que ia tentar fazer uma transmissão também a partir do mercado de Natal. Já fiz aquela lá embaixo, junto do Rio Reno. Se não viram ainda, andem aí um pouco atrás nas publicações na minha página do Facebook e vão chegar a ela. Esta foi feita durante o dia, agora aqui já escureceu e estou aqui no mercado de Natal, junto da Catedral. Aqui está a Catedral de Basileia. E esta é uma das partes aqui do mercado de Natal, que fica junto da Catedral. Aqui mesmo, estou aqui próximo deste lugar, Merschenwald, que significa Floresta das Fadas e que é um espaço para crianças. Tem aqui um comboizinho, estão aqui uma linha e tem umas casinhas e tem aqui várias atividades para crianças. Há crianças por todo o lado, claro, mas esta zona do Merschenwald é aquela que é mais destinada, dedicada especialmente a crianças. Depois, claro, aqui os mercados de Natal são sobretudo produtos artesanais ou pelo menos locais e também várias comidas. Aqui temos, por exemplo, alguns produtos de madeira. Todos, muitos deles, inclusive, aqui há a data, esta época natalícia. Aqui, Basileia, é uma cidade onde se sente muito o Natal. É claro que aqui nos mercados de Natal, ainda mais do que em qualquer outro lugar. Mas, na verdade, em toda a cidade há árvores de Natal, há referências ao Natal. Sente-se muito esta estação aqui. Esta estação, melhor dizendo, desta época. Aqui está o famoso Glühwein, Glühwein, Rot oderweiss, tinto ou branco. Glühwein é vinho quente com especiarias. Uma especialidade das pessoas que se tomam muito aqui na Suíça e noutros países também da Europa. Principalmente onde fica um pouco mais fresco. Aquelas canecas ali, são as canecas aqui dos mercados de Natal. A pessoa consome várias destas bebidas nessas canecas. E depois, se devolver a caneca, devolvem-lhe o valor da caneca. Ou um depósito de 13 euros. Se não, pode ficar com a caneca. Por esse valor. Ali na outra rua, são mais comidas. Esta aqui, são mais outro tipo de produtos. Se bem que aqui temos estes queijos. Estes produtos assim. Bastante. Estes aqui são muito interessantes porque são umas ferraduras e umas ferramentas que parecem mesmo de metal, mas que são de chocolate. Estudei alemão na faculdade. Aqui é que o alemão tem... Um pouco alemão que ainda não esqueci. Tem rendido alguma coisa. Aqui é uma área de comidas. Racletes. 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 São aqui o típico fondue de queijo suíço. Esse é mesmo aqui da Suíça. Onde molham cubinhos de pão no queijo aquecido. Chamam racletes. Aqui são umas bolachinhas... Os moldes para fazer umas bolachinhas de anis. Aqui estão os moldes. São muito detalhados estes todos. Estes moldes são como uns carimbos para depois se fazer estas figuras. Tivemos agora aqui esta passagem por este mercado de Natal que fica aqui junto da Catedral. Mais uma vez... Para já temos esta árvore de Natal muito bonita. Fica aqui neste adro da Catedral. Temos aqui um coro. Já agora vou-me aproximar para vos mostrar este coro de cantores. A Catedral. 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 Espero que estejam a aplaudir aí, é que está a Catedral. Vamos agora ali a um outro mercado de Natal que fica ali em baixo, numa das praças principais aqui de Basileia, Basel, em alemão. Não é muito longe, e assim também ficam a ver um pouco aqui desta área, tão bonita. Ali está uma senhora também de tocar violino. Há bastante gente na rua. Aqui, nesta época, também se vive bastante na rua. O que é muito interessante para nós, porque acho que em Portugal não temos essa vivência tão de rua nesta época do ano. Vejam a decoração desta gemela. Também convém dizer que aqui é o centro de Basel, estamos aqui numa zona muito central da cidade. Aqui em baixo já é uma rua pedonal de muito comércio e ali está, Weihnachtsmarkt, que significa Mercado de Natal, Bar Fusserplatz, significa Praça dos Pés Descalços, porque é um... acho que na última vez quando fiz a transmissão ao vivo lá de baixo, junto do Rio, já falei dessa praça, que é uma praça muito importante aqui e que tem um espaço, que era uma igreja e que agora já não é utilizado como igreja, agora é um museu. Aqui esta fonte também tem esta figura, que é um ser mitológico aqui de Brasileia. Tem essa cabeça de galo e depois tem então as asas do dragão. E aqui já começa o outro mercado, ou a outra parte do mercado, mas já agora mostro-vos aqui a partir de cima uma perspectiva desta rua, que é aqui uma rua bastante importante. Vejam, aqui há castanhas, também há castanhas aqui à venda e aqui esta é a rua que tem mais comércio, é a rua mais conhecida de comércio de Basel, Basileia. Estão a ver que o mercado é a mesma que aquela outra rua, não dá para vir por aqui. Esta aqui é uma das... há vários, como eu disse, há vários mercados de Natal, embora todos eles de certa forma são o mesmo, digamos que são vários polos do mercado de Natal aqui. Aqui está o Glühwein, que já falámos há pouco, o tal vinho com especiarias. Aqui, Schnitzel, Bratwurst. É claro que aqui há uma presença muito grande da cultura alemã, porque aqui é Basileia mesmo colada com a fronteira. Aqui pode ser de elétrico até à fronteira. Há muitas pessoas, inclusivamente, que vivem no lado alemão, trabalham no lado suíço. Aqui é as traseiras dessa tal antiga igreja dos pés descalços, fundada por Francis Canhos. Vamos por este lado. Esta provavelmente é aqui a última transmissão que vou fazer, pelo menos em viagem, neste ano de 2022, não vou viajar mais até ao fim do ano, depois deste ano também mereço agora ficar em casa há algum tempo. E foi um grande prazer, ao longo deste ano, partilharmos todas estas viagens. Se, por acaso, alguém estiver a ver esta transmissão e não tiver visto nenhuma outra, elas estão todas disponíveis no Facebook, é só irem aos vídeos na minha página do Facebook e vão lá encontrar transmissões e passeios como este em vários pontos do mundo, desde os Estados Unidos, até à Tailândia, ao Japão, à Colômbia, ao Brasil, a Moçambique, foram muitos os lugares onde fomos este ano. E agora terminamos aqui na Suíça, Basileia, onde já tínhamos feito um passeio também no verão e na época, não sei se se recordam, tinha sido feito mesmo a partir do reno, que na altura até estava de calçãs de banho, porque vinha a descer o rio, quando depois, já no fim, fiz essa transmissão. Essa foi uma transmissão que muita gente assistiu. Não sei se foi pelo fato de banho, enfim, não vou especular, mas de qualquer forma, Aus Teufelkurra, significa na cozinha do diabo. Estamos a chegar aqui agora à praça. Isto foi só aqui uma rua lateral. Aqui tem estes alces, cantores. Estão aqui, já tem nada a gente que está de ser de boa. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Como veem, aqui há bastante espírito. Notalíssimo. Aqui dá um cheirinho incrível com estas bolas de brilho. Desculpem, esta transmissão está a ser um pouco longa. Porto, na verdade, eu próprio estou também aqui a repararem. Ai, ia caindo. Ia caindo agora. Mas não, tropecei ali num degrau. Eu próprio estou a repararem vários detalhes. Por isso é que estou distraído. E por isso é que ia caindo. Olhem, vou também aproveitar depois para deixar aqui nos comentários vários links. Links, por exemplo, para o podcast do Ninalzira, que eu tenho estado sempre a promover ultimamente e que, já sabem, é o podcast onde converso com a minha mãe. E, vejam só, esta é aqui uma das grandes atrações. Hoje, manhã, sexta-feira, dia 21, fiz uma transmissão no programa esta manhã da TVI. Uma por volta das 8h50 e outra depois por volta das 9h30. E nessa transmissão foi feita ali a partir de uma varanda. E tinha este espaço em fundo. Mas, na época, no momento, ainda era de manhã, cedo, e ainda não estava aberto. Por isso, ainda não estava iluminado. Fiz ali naquela varanda. Então, esta é a imagem que faltou nesse momento. Aqui, o mercado de Natal abre por volta das 11h da manhã e termina já, se não estão em erro, por volta das 9h ou 10h da noite. E vai terminar amanhã. Portanto, se não estão na Suíça, só conseguem vir aqui, provavelmente, no próximo ano. Porque eles não deixam o mercado até à véspera de Natal mesmo. Pelo que me contaram foi para que as pessoas que aqui trabalham também possam desfrutar do seu Natal em família. Acho que vou tentar atravessar aqui esta multidão. Agora, aqui esteja mesmo complicado. Dizia, vou deixar alguns links nos comentários. Pronto, para partilhar algumas coisas que gostava que também vissem, como é o caso lá do podcast ou de outras publicações e outras coisas que tenho feito. Cá está, esta era a entrada da igreja de que vos falei e que agora é este Historisches Museum Basel. Aqui está um cheiro bastante intenso a queijo. Ou não estivéssemos nós na Suíça, não é? Um lugar muito conhecido pelo queijo. É uma diversão para crianças e aqui, para que depois continuam estas barraquinhas. Bem, espero que tenham apreciado esta transmissão. Para mim foi mais uma vez um grande gosto partilhar convosco estas imagens, agora aqui a partir de Basileia, na Suíça. Como vos dizia, esta é a última transmissão que vou fazer em viagem neste ano de 2022. Esperemos que hajam outras em 2023. Amanhã já volto para casa, vou ficar lá até ao fim do ano. Espero que tenham umas boas festas, que os passem muito bem, com saúde, com as pessoas que mais desejarem e que corra tudo muito bem. Desejo-vos também umas boas entradas no ano novo e um ano de 2023 também com muitos sonhos realizados e com saúde. E já agora também com paz, não é? Aquele desejo que às vezes parece que é assim genérico, mas que na verdade é tão importante no tempo em que vivemos. E é isso. Trata é a custar-me desligar, porque é um grande prazer contar aqui com a vossa companhia, contar com esta oportunidade de comunicar convosco. E até breve, vamos sempre estando também em contacto. Sigam também no Instagram, se tiverem curiosidade, tenho colocado lá várias publicações, stories, tudo isso. Deem notícias. Para mim é um gosto estar em contacto convosco. Até breve. Um grande abraço. Boas festas. 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 Obrigado.